ursinho calma ai ursinho uou não urso calma 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 cara calma brother chan chan come here chan come here chan 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 o que é esse cara velho opa recurve boa mochilinho ai já tem um outro cara aqui meu deus onde onde ta armado porra já achei coisa pra caralho porra já achei coisa pra caralho oi 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 você fala inglês? oi oh oh obrigado obrigado pela Para o F6. Ei b****, você quer morrer b****? Ou você quer morrer? Você quer morrer ou você quer morrer? Impressionante Matar no soco, matar no soco Caralho O cara não morre Morreu, gringo safado Opa Olha ali 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 Caralho Ataque dos índios Calma ai, vamo recuperar a vida O que que eu tomei uma flechada desse puto Filha da puto De uma flechada O arromou seu microfone ai, ta muito alto Como assim muito alto o microfone Eu to esperando um amigo meu chegar ai Ele ta tentando chegar aqui Não sei, parece que ta muito aberto Ta alto o microfone pra voce Xan também Ta, mas fora esse puto Pera ai, acho que eu vou mandar aqui Volume Cara, você tem que mudar ai velhão Ah beleza Uau Você vai tomar uma flecha na cabeça Caralho, eu to parado aqui viajando, pegando o loot Ei, Heakin Vem aqui Algema? Hélkine Hélkine Hélkine, você fala inglês? Você pode falar? B.R. Hélkine Hélkine Hélkine, B.R. Hélkine Não, 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 Hélkine Vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, Hélkine Vem aqui, irmão Vem aqui Vem aqui, Hélkine Vem aqui, você está dentro, Hélkine Eu não consigo ouvir, vem aqui Eu não vou te matar, você é meu escravo agora, vem aqui Vem aqui O cara tá lagando muito pra mim, que bizarro Vem aqui, Hélkine Eu vou te perguntar algo E você responde, apenas pulando Um pulo é sim Um pulo é sim Eu estou começando Hélkine, um pulo é sim, dois pulos não Ok? Eu estou começando Priscilinho, você é brasileiro também Meu amiguinho Você é brasileiro também Você não é gay Hélkine, você gosta de brasileiros? Sim Andarilho Andarilho Não, ele não gosta de brasileiros Você quer morrer, Hélkine? Andarilho Sou eu, velho Calma aí Hélkine Você tem algema aí, Céline? Você tem algema aí, velho? Oh! Oh! Kill! Mata o Hélkine Mata o Hélkine Ele não gosta de BR e falou que não é gay Então merece morrer, peraí Matei ele, galera Matei ele Ele falou que não gosta de BR Falou que não gosta de BR e falou que não é gay, cara Como assim não é gay? Como assim não é gay? Faz ele que quer vir a gay Ok, ok E aí, Hélkine? Hélkine, ok, mano High five, high five High five, high five High five, high five Hélkine High five, moleque Press F6 Hélkine Press F6, Hélkine Então eu não vou te matar F6 F6 F6, baby F6, baby F6, baby F6, baby F6, baby Oh! F6, b**** F6 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 Hélkine R*** O que que é isso? C**** Que Aderём da brasilerngue? Meu companheiro Mata gente não Nada gente não, cara Que loucura Que loucura É a união dos brasileirinhos, mano Brasileirinhas, fala eu Caralho, Hélkine O único gringo é o Hélkine Poxa lo que é isso, saline Pode matar o gringo Pode matar o gringo Mata o gringo Mata o gringo Gringo safado, merece a morte Porra, mano, tu fala igualzinho o andarilho, mano Ô, louco Tu conhece o andarilho? Sim Quem não conhece o andarilho, cara? Quem é o andarilho? Quem é o andarilho? Quem não conhece? Quem é o andarilho? Quem é o andarilho? Tu fala igualzinho ele, mano Não, mas quem é o andarilho, porra? Não sei quem é Porra, mano O andarilho tá afilado na X no meu amigo Quem é o andarilho? Quem é o andarilho, porra? Ninguém responde Quem é? É, o Ia também Quem é? Eis a questão Fistile Matou, matou Quase tomou, hein, gringo Mas por que tu acha que eu... Por que tu acha que minha voz é igual a do andarilho, cara? Eu nem sei quem é esse cara Tô... Tô o dublador dele, né, mano? Não faz, não, é igualzinho Ô, louco Eu acho que... Ô, Ia, tá me matando, tá me matando O Selim, tá me matando Que isso, Selim? Tá louco, cara? Deu flechada, deu flechada Deu flechada, Selim Que loucura, cara Mas mata BR, cara Eu sou o andarilho, cara Tá louco, velho Eu sou o andarilho, velho Não, ele não é mal, mano Mata ele Vocês vão ver depois, então Ele é copiador, mano Os caras ficam no sonho Tá fazendo o que, meu? Matando ele? Vai fazer um vídeo? Não, cara Por favor, cara Por favor Não é andarilho não, moleque Parece que você passa pelo andarilho Eu não... Mata aqui, vacilão Eu não sei quem é o andarilho, cara Eu não sei quem é o andarilho Puta que pariu Mata aqui, vacilão Você que tira o andarilho Ah, meu Deus Ah, meu Deus do céu Não é andarilho não, cara O andarilho tá atrás Mais sim, cara Calma aí, andarilho Calma aí, cara Volta aqui que nós ajuda, meu Eu faço o que vocês quiserem, cara Eu sou o andarilho Eu juro Eu não sei quem é andarilho Mas eu sou o andarilho Permita ele igualzinho, mano Volta aí que eu sou o andarilho Só por isso Eu não sei quem é o andarilho Mas eu... Eu não sei quem é o andarilho Mas eu... Eu faria um F6 nele, cara Eu faria um F6 nele Se eu fosse vocês É... Eu faria no... Aperta F6 virais então, vacilão Aperta F6 aí, vacilão Meu... Meu teclado não tem F6, cara Meu Deus Meu Deus, cara Mata o Celinho aí, mano Mata o Celinho Eu não quero matar vocês, cara Eu não quero matar vocês, cara Eu não mato o BR Eles vão te ajudar, mano Volta aqui Tu faz o que eu sou o andarilho Volta pra cá, mano E eu te mato, cara Esse cara Eu não quero morrer, cara Tô muito novo aqui no H1Z1 Não tem nem 10 minutos de jogo Pega o Sniper aí Dá o filho das coisas Esse moleque Mas cara, hein, cara O andarilho... Ah, peraí, peraí, peraí Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso, cara Eu não acredito Os caras... Os caras não se ligaram Que é do ainda Não, mas vem cá, cara Eu só quero fazer a pergunta pra vocês O andarilho... Não, mas o andarilho... Eu sou melhor do que o andarilho, cara Eu tenho certeza que eu sou melhor do que o andarilho Por quê, mano? Por quê? Eu sou melhor do que ele Sabe? Acho que não é engraçado Porque eu sou engraçado todo dia Você acha que eu sou melhor do que o andarilho, cara? Eu sou melhor do que o andarilho Então fica parado aí Eu ainda tenho glitch Não, não, cara Não, cara Vou te falar que eu... Vou falar uma coisa pra vocês Ai Eu... Se o andarilho estivesse aqui Ah, é minha vez agora Vou usar Ah, o seu link quer me matar, mano Você me deu pra encher ainda, mas... Ah, nós estamos na mesma, o andarilho de hora Ô, copiador do andarilho Nós estamos na mesma, mano Pela mesma por quê, cara? Bora matar ele, mano O cara quer me matar, meu Você tá querendo me matar desde o começo, cara? Por quê? Eu não, mano Eu quero te proteger Tu fala igualzinho o andarilho, mano Vou falar uma coisa pra você, cara Eu ainda vou... Eu apertaria vocês pra ele Se eu fosse você E... Eu também, mano Você vai ver só, cara Matar o nick não é igual ao andarilho também, mano Mas eu sou... Eu sou mais legal que o andarilho, cara Por quê? Por quê? Aí, andarilho, você é que... Olha os caras que mataram Valeu, bem-pulho, valeu, valeu, valeu Meu Deus, cara Eu não aguento mais ser perseguido Não, cara Não, leves Não, leves Bora voltar pro Desouto lá, mano Lá nós empurrar lá Vamos, vamos, vamos Empurrar lá eles Vamos Bora Bora, bora, pô Bora Quê, mano? Tá com medo do quê, meu? Tô com medo, cara Tô com medo de você, cara Ó, quer a minha sniper? Ó, eu vou dropar rapidão Vem aqui, vem aqui, vem aqui Dropa, dropa, dropa Obrigado, cara Pega aí, pega aí a bala Pega aí, meu Quer o arco também, meu? Quero, quero sim Quero, quero, quero Quer flecha Quanto é esse flecha? Uma flecha Quero uma flechada Ô, Herculano Mata ele não Mata ele não Herculano, BR também Ele, 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 ele Fala igualzinho o Andarilha Ai, Jesus Fala igualzinho Quem é Andarilha que eu não sei quem é, cara Vocês tão tanto falando Andarilha, Andarilha, Andarilha Calma aí, Herculano Essa porra é minha, Herculano É um cara aí Só está per mim, Herculano Só está per mim, Herculano Dropa aí, dropa aí Dá pra Andarilha, mano O imitador do Andarilha, quer dizer Ai, meu Deus do céu Pegou, pegou? Peguei, peguei, peguei Quer, quer ir lá matar eles, meu Vamos matar, cara Até hoje eu nunca encontrei esse Andarilha, cara Todo mundo fala Eu nunca encontrei esse cara Não, mata igualzinho ele, mano Ó, se não fosse o Nick, mano Eu ia falar que tu era ele Por quê? Matei o Nick aí, mano Na verdade Eu só vim aqui, cara Porque Ai, que delícia, cara Ai Na moitinha Ô, louco, mano Tu é Andarilha, mano Ah, não Bora lá matar eles Não, cara Mas esse Andarilha, tu Da onde? Tu é amigo teu? É um parça aqui, mano Mas ele faz o quê? Ele faz Live? O que que é? Ele é Live, YouTube É um cara fodão aí Quando eu crescer, mano Eu quero ser igual a ele Tá ligado? Tu faria F6 nele? Só uma vez, hein Só uma vez Só uma vez? Mas seu botão é ilimitado Pode apertar quantas vezes quiser É, mas Eu não, né, mano Eu sou diferente Cadê o outro cara? Cadê o outro cara que tava ali? Cadê ele? Tá aí atrás de você Não, o outro, o outro O outro tava seguindo aqui O outro que queria matar O Celinho, o Celink 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 Você é um parça? Não, nós apenas nos encontramos Sim, nós continuamos Rando em para os outros Eu vou te casar Vamos lá, vamos Gummy e Tunker Vocês são de estar juntos By God's Law Gummy, você quer ser Tunker's wife? Sim ou não? Onde ele está? Sim Tunker, você quer ser Gummy's husband Forever? Na sua vida de H101? Claro Ok, Gummy, press F6 No Tunker Agora, para que você possa consumir o casamento Oh, meu Deus É um parça legal, mano Oh, Gummy Oh, sim Oh, sim Oh, Tommy Ela é minha esposa Agora, sim Oh, meu Deus Ela me ama Wow, Tunker Tunker Tô armado Ela é minha esposa Agora, bêche Pegue ele Pegue ele Pegue ele Pegue ele O cara não é grande Pegue o gringo Pegue o gringo Ei, gringuei Você está correndo de sua esposa O que você está fazendo, gringuei? Pesquei o cara, hein Que sacanagem, velho Pesei o cara Peguei a mulher dele Agora matei ele Brasil é o que? Número 1 Você quer viver, mano? Brasil é o 1 Brasil é o que você está fazendo